Foi um massacre, né? Foi de 4, poderia ser de 5, poderia ser de 6. O Palmeiras, ele faz 1x0 no primeiro tempo, sofre um empate no finalzinho e volta pra segunda etapa como se nada tivesse acontecido. Porque o Palmeiras tinha o jogo nas mãos. O Renato optou por fazer marcação individual, mas esqueceu de marcar o Mike. Sempre sobrava um do Palmeiras e aí ficou tranquilo pro Palmeiras construir uma belíssima vitória. Palmeiras é um time ajeitado, é um time que sabe o que faz, movimentação. Terceiro gol do Palmeiras, o time ficou tocando bola 2 minutos, numa sequência de 2 minutos sem tocar na bola até que saísse o gol do Mike. Isso demonstra total superioridade. Estamos ainda na quarta, quinta rodada do Campeonato Brasileiro? Estamos, mas do jeito que a coisa anda, Palmeiras que hoje dormiu na liderança, de ontem pra hoje dormiu na liderança, depende do jogo do político pra ser líder nessa rodada, se chegar não sai mais. A única preocupação que eu tenho, Miller, é, teremos uma janela de meio de ano, talvez pode aí perder algum jogador, e o calendário do futebol brasileiro. Como essas equipes vão, tipo um Fluminense, um Atlético Mineiro, um Flamengo e o próprio Palmeiras, vão se dedicar ao Campeonato Brasileiro quando afunilar nas Copas. Essa é a minha única dúvida. No mais, o Palmeiras é mais do que favorito a ser campeão brasileiro. Já pra mim já tem o campeão aí, hein? Olha, ontem, vendo o jogo, Michel, eu lembrei da Argentina. Quando a Argentina perde pra Arábia, eu falei pro colega assim, a Argentina vai ser campeão. Ele diz, lá vem você, eu falei, depois você vai ver a partir do segundo jogo. E a partir do segundo jogo, a Argentina jogou como campeão. O Palmeiras ontem jogou como campeão. É bem verdade que pegou um time do Renato bem enfraquecido, o Renato tá reconstruindo a equipe agora. O Suárez não tava, né? Sete desfalques. Tudo bem, mas independente disso, o importante é a dinâmica do Palmeiras que ele aplicou dentro de campo, né? O time, o Luan, o Luan entrou no lugar do Murilo, o Luan já tem tempo que ele não joga. Não sentiu a falta de ritmo de jogo. Tanto é que ele zungou no seu aniversário ontem. O Marcos Rocha, desculpa, o Marcos Rocha tá contundido? O Mike tá dando conta do recado. Então, sabe o que acontece, Michel? O que? Assim, são duas realidades distintas. Um time, o Grêmio, manda uma pessoa, que é o Renato. Então, ele tem uma mentalidade egoísta. Conhecei ele. Diferente do Abel. Ele é uma mentalidade corporativa. Por isso que tá tendo sucesso no terceiro ano de... Na frente do Palmeiras. Palmeiras, como você falou, é assim, ordem cronológica. Palmeiras, favoritíssimo. Palmeiras. Aí vem atrás. Aí depois deu Palmeiras de novo. Então, aí vem o Fluminense, Atlético e mais alguém. E a questão é, será que o Fluminense tem elenco pra segurar a sequência forte do calendário? Não tem. Mas segura, segura. É que nem o Palmeiras, é molecada. Eu tenho uma outra pergunta. Não tem jogador velho. Será que o Palmeirense vai torcer pro Corinthians, pro Corinthians ganhar do Botafogo? Jamais. Porque aí o... Não? Permanece o Palmeiras na linha livre. Porque aí o Palmeiras só vai ser livre se o Botafogo ganhar. O Palmeirense hoje vai torcer por derrota do Botafogo. Nunca por vitória do Corinthians. Que isso, Garrafa? Você entendeu? Derrota do Botafogo, não a vitória do Corinthians. Ah. Então, Michelle... É a mesma coisa. Deixa bem. Eu tô chegando num time. O Renato tá voltando pro Grêmio. É a casa dele. Tá reconstruindo o time. Quer dizer, ele fez o quê? Ele tentou medir força com o Palmeiras em casa. Fazer trocação. O time do Grêmio, todo mundo sabe. É um time o quê? De curta. É um time que não tem atacante rápido. O Palmeiras é diferente. É. É longo o tempo todo. Por quê? Tem um ataque rápido. Até o Everton, goleiro, ele lança a bola. Sim. Com o ataque. Por quê? Porque o ataque dá muita opção pra isso. Então, quer dizer, o Renato fez o quê? Ele abriu. Não. Vamos bater de frente. Bateu de frente? Tô bom. E o 4x1? Tô barato. Detalhe importante pra finalizar. O Arthur fez com que o Palmeiras melhorasse seu desempenho e principalmente o Veiga. O que o Arthur tá jogando também é uma grandeza. Ah, tanto é que você viu que ele lança e quase se resultou num gol no segundo tempo? O Arthur pega uma bola no campo de defesa. Vai cortando. Vai cortando. Individualizou a jogada. Meteu o Zé Rafael que cruzou e quase saiu o gol do Dudu. Quer dizer, isso é o quê? Confiança aí em cima. Tchau, tchau.